Uma motocicleta furtada no centro da cidade. Quem traz informações pra gente é o Jean Martins. De acordo com a ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 17h20min de ontem a vítima, o homem de 49 anos, relatando ter pego emprestado de seu cunhado uma motocicleta Honda CG125 Fan, placas NRI 6575, de cor preta. Acrescentando que está com o veículo emprestado há aproximadamente seis meses. Na data de ontem, por volta das 15h, deixou a motocicleta estacionada na rua Comendador Garcia, na região central da cidade. E quando retornou, percebeu que o veículo havia sido furtado. A motocicleta não estava trancada. E ainda acrescenta à vítima que há câmaras de monitoramento, câmaras de segurança, em um estabelecimento comercial nas proximidades que podem ter filmado a ação dos autores. Agora a polícia já está aí investigando para localizar essa motocicleta e identificar os possíveis autores do furto.